Acontece nas melhores famílias Com espelho, então fica sozinho E o feio saia sempre fazendo amizade Sem a minha nova idade, popular na cidade Na adolescência, malandro mandava bem nas festinhas E o bonito bolava se aparecia uma espinha Que espinha nem cravo, meu irmão não esquenta Eles apagam a luz antes da luz e caneta Oh oh oh, que beleza! Oh oh oh, que beleza! Oh oh oh, que beleza! Pedro e Renato Oh oh oh, que beleza! E muito tempo depois Vendo seu irmão tão lindo e tão mal humorado O feio sorrindo criou um belo ditado A beleza é passageira Mas feiura é um bem que a gente tem pra vida inteira A mulherada gostava, a natureza foi sábia Ele perdia em boniteza, mas ganhava na lágrima Aí gatinha, chega aí, chega mais perto, não temo Eu sou 100% feio, eu sei qual o problema Eu sou feio, mas eu faço feliz Com palavras de jeans Um papai com licor de cassis O feio sabe o que faz O feio sabe o que diz Os detalhes sutis Você vai pedir bico Mas vale um feio maduro Que dez galãs infantis Então pensa num ator Eu penso numa atriz Apaga a luz e vem Que o amor é cego, meu bem Abre a porta e vai entrando Que eu entro também É dos feios que elas gostam mais O feio não vacila o feio corre atrás E corre na frente, é valente, chega junto O feio inteligente nunca fica sem assunto Já o bonito é diferente Confia na beleza e fica meio de Desplicente E nesse meio tempo que o bonito Só pensou no visual O feio se arrumou e ganhou Na moral, na real O bonito se dá mal geral Quando é festa, churrasco, pagode ou carnaval Porque sempre que a mulher é acompanhada Perde a linha Só olha pro bonito Nossa que gracinha Mas aí o maridão que já tá cheio de cana Junta logo os outros cornos pra juntar o bacana E se tiver tiro O bonito é que morre O corno corre A mina chora E adivinha quem só corre Acertou em cheio Quem achou que é o feio Que executa a mulher do alheio Sem tiroteio E se a própria mulher Depois resolve contar O marido traíso Se recusa a acreditar Quem? Aquele cara ali? Ah, fala sério Se é com ele pode ir Oh, 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 que beleza Oh, 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 que beleza Me diz o feio Eu sou feio mas eu faço bonito E as mulher dão um grito E as mulher dão um grito E as mulher dão um grito Eu sou feio mas a sorte me escolhe E as mulher dão mole E as mulher dão mole Eu sou feio, mas eu faço bonito E as mulheres não grito Eu sou feio, mas a sorte me escolhe E as mulheres não mole E as mulheres dão grito, eu sou feio mas a sorte me explode E as mulheres dão mole, e as mulheres dão mole E assim termina nossa história real O bonito fez uma plástica, ficou feio também E todos viveram felizes para sempre na prainha Rio de Janeiro, Brasil, Papai Barba, seus filhos Renato e Pedro Quem quiser pode ir lá conferir, feio não paga É, feio lá só paga meia Por isso que é sempre casa cheia Que beleza, galera Que beleza Que beleza